Mariana Ferrão falou ali agora do friozinho, né? Eu quero saber da Mariana Martins, que ontem choveu muito bem. Oi, tudo bem? Bom dia pra você. Choveu, Mariana. Choveu, comentávamos agora há pouco, eu e Suelen lá no camarim, como choveu, a gente ficou feliz de ver asfalto molhado, né? Mariana foi certeira ontem. Que delícia, gente. Acertamos ainda bem, os meteorologistas acertaram, a gente só passa o recado pra você. Seis horas e nove minutinhos, muito bom dia então pra você que tá começando o seu dia aqui com a gente. Seu compromisso fiel de todos os dias, o Bom Dia Goiás, a gente começa. Anderson e Suelen falaram de chuva, a gente tem tido um ar muito seco aí nos últimos dias, que tem causado muitos problemas respiratórios. Essa chuva dessa semana chega como um alívio pra essa situação, só que não resolve o problema. Lusiane é um exemplo de cidade onde a população tá sofrendo muito, dá só uma olhada. Vocês comentaram agora há pouco de garganta seca, né? Foi, nossa, tem que... Incomoda muito. Voz falhando, é isso aí, gente. Nos perdoem, telespectadores. Nos perdoem, é culpa do tempo, gente. A gente vai falar mais disso no BDG Responde de hoje. Como eu disse, tem um alívio aí, algumas nuvens dando as caras aqui no nosso estado durante essa semana. Isso significa chance de chuva isolada. É aquela chuva que... Só faz certo pra poder moiar bobo. Muita gente não vê. Chuva de moiar bobo. Gente, chove num ponto, não chove no outro. Adoro essas pessoas antigas. Vamos dar uma olhada aqui, a gente tem temperaturas, volume de chuva pro nosso estado primeiro, a gente tem pro norte zero, zero, zero. O norte fica lá vencendo o ranking do calor e lá embaixo no ranking da chuva. E a gente tem na região central, dois milímetros. Na região leste, em torno de Brasília, um milímetro e meio pra hoje. Sul e sudoeste, a mesma coisa, dois milímetros. É como o Anderson diz, aquela chuva só pra pegar a gente ali na volta pro trabalho, atrapalhar um pouquinho, estragar um pouquinho o penteado. E as mínimas? A gente viu que essa semana deu uma aliviadinha, né? Desde ontem, desde os últimos dias. A gente tem visto aí uma queda nas temperaturas mínimas, mas a gente observa hoje que elas voltam a subir. Não durou muito, 17 graus é a temperatura com que amanhece o centro do estado, a região leste 18, o norte, como sempre, já amanhece com calor, sudoeste com 19. Então, é sinal de que aquele friozinho durante a manhã tá indo embora, não vai dar muito pra tirar aquela selfie com o look inverno, mas não é errado. Vai não, ô, meu Deus do céu, então guarda de novo, lava e guarda de novo, e aqui em Goiânia? E aqui em Goiânia, vamos dar uma olhada como é que tá começando?